Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje a nossa aula a gente vai resolver um pouquinho de exercício sobre isomeria geométrica, também chamada isomeria cis-trans, não é mesmo? Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma revisão, né, pra ver quais são as condições que são necessárias pra você ter uma isomeria geométrica ou cis-trans. Então, olha só, vamos separar em dois, em cadeia aberta e em cadeia fechada. Quais são as condições, né, que você tem que cumprir pra que aquele composto tenha isomeria geométrica? Primeiro, cadeia aberta. Pra ter cadeia aberta, a primeira condição a ser satisfeita é que deve possuir, ao menos, uma dupla ligação entre carbonos. Então, não adianta se essa dupla não for entre carbonos. Então, ou seja, isso aqui é importantíssimo, ó, dupla ligação entre carbonos, ok? Depois, cada carbono da dupla ligação deve possuir seus ligantes diferentes entre si, ou seja, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Não tem necessidade dos quatro ligantes serem diferentes, mas os dois ligantes de cada carbono têm que ser diferentes, ou seja, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, butem-2-eno é uma cadeia com quatro carbonos, onde eu tenho aqui, ó, o carbono alfa da dupla e o outro carbono alfa também da dupla. Lembra que esses carbonos aqui, ó, eles são o quê? De hibridação sp2, certo? A geometria deles é trigonal e o ângulo entre os ligantes é quanto? De 120 graus, ok? Então, o que vai acontecer, gente? Olha, nesse caso aqui do primeiro, eu vou destacar entre cada carbono, no alfa e o beta, qual o ligante menor. Então, olha só, entre CH3 e H, o menor é o H. Entre CH3 e H, o menor é o H, ok? Que é esse composto aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho, opa, esse aqui, que eu tenho que ter a dupla ligação entre carbonos, tá vendo? Então, olha, os dois hidrogênios, eles ficaram pra onde? Pra baixo, ou seja, do mesmo lado. Eles estão aqui, ó, tá vendo? No mesmo plano dele aqui, ó, tá bem? O outro, gente, também, o carbono alfa e beta, só que nesse caso aqui, ó, um hidrogênio tá acima e o outro tá abaixo do plano, ou seja, eles estão assim, ó, tá vendo? Eu tenho o plano aqui da ligação pi, ele tá aqui, um tá acima e o outro tá o quê? Abaixo. Quando os dois estiverem pra baixo ou pra cima do plano, né, que a gente chama o plano aqui, ó, a ligação pi, que impede você rotacionar esses eixos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente dá o nome de SISBUT2ENO. E nesse daqui, ó, certo? Que tem um no plano abaixo, outro no plano acima, esse aqui é o TRANSBUT2ENO, ok? São compostos que têm propriedades químicas e físicas completamente diferentes. Então, olha só, ó, um exemplo que eu trouxe pra vocês aqui, ó, tá vendo esse composto que eu tenho aqui, ó, certo? O que que acontece? Vamos classificar ele, primeiro vamos ver se tem isomeria geométrica, olha, ele tem uma dupla ligação e os ligantes de cada um dos carbonos, ó, os ligantes, eles são diferentes. Então, vamos destacar aqui os menores grupos. Então, aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho hidrogênio. Então, esse aqui é o isômero SIS. E olha só o que ele fala. Essa substância é um ferormônio. Pra que que é o ferormônio? Pra fêmea atrair, ou macho, atrair o sexo oposto. Ó, o ferormônio da mosca doméstica que atrai os machos é o isômero SIS, do nome Tricoceno, que é essa substância aqui. O isômero trans não causa nenhum efeito. Então, se ele fosse trans, ele não tinha essa capacidade de atrair o macho, ok? Bom, isso se for uma cadeia aberta. E se for uma cadeia fechada? Então, olha só o que eu escrevi. Se for uma cadeia fechada, em um ciclo não há obrigatoriedade da insaturação. Então, a condição para que um ciclo passe a apresentar isomeria geométrica é possuir ao menos dois carbonos do ciclo, cada um tendo dois ligantes, dois ligantes diferentes. Então, por isso que, ó, se esse composto aqui tivesse uma dupla, eu não teria esse hidrogênio nem esse hidrogênio, não é mesmo? Porque senão eu extrapolaria as quatro ligações do carbono. Bom, então, a condição para que tenha isomeria geométrica é que deve possuir pelo menos dois carbonos e cada um com os ligantes diferentes. Eles não precisam ser seguidos, não. Ele pode ser, por exemplo, no hexágono, aqui no carbono 1, outro no carbono, vamos supor, no carbono 4. Não tem problema nenhum, certo? Neste caso aqui, ó, eu tenho um hidrogênio aqui e este hidrogênio aqui, certo? Então, esse aqui é o isômero cis, né? O nome, 1, 2, de cloro ciclopropano, cis. Esse daqui, ó, o hidrogênio está aqui, o hidrogênio está aqui. Então, esse é o trans, 1, 2, de cloro ciclopropano, não é mesmo? Bom, então, com isso, a gente pode resolver nosso primeiro exercício, que ele diz o seguinte. O ciclo mostrado a seguir ocorre nas mitocôndrias celulares e representa uma etapa muito importante no processo de degradação da glicose. Qual dessas substâncias apresenta isomeria geométrica? Então, todos esses compostos aí, eles são de cadeia aberta. Então, quais são as condições que têm que ser satisfeitas aí? Cadeia, pelo menos, uma dupla ligação entre carbonos e os dois ligantes de cada carbono, eles deverão ser diferentes. Então, vamos lá. Olhem esse primeiro composto aqui, ácido oxaloacético, ok? Ele tem dupla ligação aqui? Tem, ó, C dupla O aqui, ele tem uma dupla. Mas é entre carbonos? Não, é entre carbono oxigênio. Então, essa dupla, esse carbono trigonal, para mim, não serve. Esse daqui é de um grupo carboxila, né? Porque é um ácido, ok? Certo? Também não serve, porque ele tem a dupla, mas essa dupla não está entre carbonos. Então, esse aqui não dá, certo? Depois entra aqui, o ácido fumarico. Vamos ver as duas condições. Tem dupla? Tem a dupla ligação aqui, ó. Vamos destacar ela aqui. Tem uma dupla ligação, não é mesmo? Depois, os ligantes de cada um dos carbonos da dupla são diferentes? São. Vamos ver se ele é cis ou ele é trans? Ó, o hidrogênio, a gente destaca o menor. Hidrogênio, hidrogênio. Certo? Então, nesse caso, é o ácido transfumarico. Esse daqui só tem a carboxila, que nós vimos aqui no primeiro composto, que a dupla não é entre carbonos, então não adianta. Esse daqui também só tem carboxila, o carbono da dupla é da carboxila, que não é entre carbonos, também não. Esse próximo aqui tem um grupo carboxila e tem um grupo aqui, carbonila, que também não é entre carbonos. Então, não tem a mesma coisa desse daqui. Então, este composto aqui, ó, é o único que apresenta isomeria cis-trans, porque ele satisfaz, ele cumpre com aquelas duas condições, ok? Vamos para o próximo? Olha esse aqui agora. Bom, em relação ao composto a seguir, fazem-se as seguintes afirmações. É um composto que apresenta isomeria cis-trans, vamos ver? Tem dupla ligação? Tem dupla ligação. Então, tá aqui. Quais são os dois ligantes de cada carbono trigonal desse? Então, vamos lá. Eu tenho o CCH3 e aqui eu tenho, ó, eu tenho o H, desculpa, e o CH3. E no outro, eu tenho o CH3 e todo esse grupo aqui. Então, na realidade, olha, esse grupo é diferente desse e esse grupo é diferente desse, ok? Certo? Então, eles apresentam isomeria geométrica? Sim. Né, professora? Mas tá ligada a carbono aqui, é o carbono, mas você tem que pegar o grupo inteiro. Então, ele satisfaz aquelas duas condições? Sim. Então, ele tem isomeria cis-trans. Não apresenta isomeria de função. Por quê? Porque ele é um hidrocarboneto. Qual que vai apresentar isomeria de função com hidrocarboneto? Não tem jeito, porque hidrocarboneto só pode ter carbono e hidrogênio. Não é igual uma cetona, um aldeído, um éster e um ácido carboxílico, não é menos? O álcool e o éter. Depois, então, não apresenta isomeria de função. Exatamente. Seu nome, na IUPAC. Então, vamos ver aqui. Vamos apagar tudo isso aqui. O nome na IUPAC. Primeiro, eu tenho que estabelecer a cadeia principal. Qual é a cadeia principal? Aquela que tem o maior número de carbonos e, nesse caso aqui, deverá conter a dupla ligação. Então, eu venho aqui e destaco a cadeia principal. Tudo bem? E o que ficar de fora é ramificação. Então, vamos dar o nome da ramificação. Esse aqui ficou de fora, é o metil. Certo? Esse aqui ficou de fora da cadeia principal, é o metil. E esse daqui também ficou de fora, dois carbonos. Então, ele é o grupo etil. Certo? Agora, a gente tem que numerar os carbonos da cadeia principal. Quem vai puxar a numeração aí? Nesse caso, a insaturação, ela é mais forte do que a ramificação. Então, você vai começar a numerar a partir da extremidade mais próxima de quem? Da insaturação. Então, eu venho aqui, ó, e coloco carbono. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Então, vamos dar o nome aí, ó. Então, primeiro. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, eu vou na ramificação. Qual é a primeira ramificação? Eu tenho metil, só que eu tenho dois. Depois, aonde estão essas ramificações? No carbono três e no carbono cinco. Então, seria três, cinco, o quê? Dimetil. Tudo bem? Depois, no carbono cinco, eu tenho a ramificação etil. Então, cinco, cinco, etil. Agora, nós vamos para a cadeia principal. Quantos carbonos ela tem? Oito. Então, é óptimo. Aí, eu paro e indico onde está a dupla. Não é entre dois e três? Eu pego o menor. Dois. E dupla ligação? N. Tudo bem? Hidrocarboneto. Terminação? Ó. Então, segundo aí o PAC, esse é o nome desse composto. Que está errado aqui, porque ele colocou a cadeia principal como se fosse, ó, essa cadeia toda aqui na horizontal. E não é, é aquela que apresenta o maior número de carbonos. Então, esse que tem aqui, ele é falso. E ele é um alcano. O que é um alcano? Hidrocarboneto, que só tem ligações simples entre carbonos. Ele só tem ligação simples entre carbonos? Não, ele tem um ao dupla. Esse daqui, a gente diz que ele é um al-seno. Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo exercício. Ele diz o seguinte. Dados os seguintes compostos orgânicos. Aí, ele pergunta quais apresentam isomeria geométrica. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, ó. Ele tem dupla, vamos botar aqui, composto 1. Ele tem a dupla ligação. Aí, ele não é trigonal? E você coloca assim, ó. Certo? Desse primeiro carbono. Deixa eu só colocar esse 1 para cá aqui, para dar mais espaço para os meus ligantes. Então, aqui eu tenho um grupo CH3. Um grupo CH3. No outro, Cl2. Cl, então. Cl. Apresenta isomeria cis-trans? Não. Porque os ligantes de cada carbono, eles são o quê? Iguais. Então, ele não apresenta isomeria cis-trans. Vamos aqui para o segundo composto. Coloca aqui o meu carbono, os dois carbonos trigonais. Então, eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui. 120 graus. No de cá, eu tenho CH3 e CH3. No outro, eu tenho Cl e CH3. Apresenta isomeria cis-trans? Não. Por quê? Aqui, ó, nesse segundo carbono, certo? Ele satisfez a condição, porque os dois ligantes diferentes. Mas, nesse primeiro carbono, os dois ligantes são iguais. Então, tem que ser E. Os dois ligantes do primeiro carbono e do segundo carbono têm que ser diferentes. Ok? Então, esse daqui também não é. Vamos para o terceiro composto. Então, eu venho aqui e coloco os meus carbonos trigonais. Vou botar aqui o 3 para cá. Carbono trigonal, 120 graus. Nesse daqui, um é o Cl e o CH3 e o outro é o Cl e o CH3. Tudo bem? Então, esse apresenta isomeria cis-trans, sim. Por quê? Porque ele tem dupla e cada um dos carbonos, ele possui os dois ligantes do quê? Os dois ligantes diferentes. Ok? Vamos agora para o composto 4. Então, vamos colocar ele aqui. 4. Certo? Ele tem... Vou botar aqui os meus dois carbonos trigonais com os ligantes. Ok? Neste caso aqui, cadê? Quais são os ligantes? Fluor e CH3, certo? E o outro? Cl e CH3. E aí, gente? Tem isomeria geométrica? Tem também. Então, são os compostos 3 e 4 que apresentam isomeria geométrica. Então, aqui ficariam 3. Ah, a letra D de dado. Ok até aí? Certinho? Então, é só prestar atenção se ele satisfaz aquelas condições. Certo? Próximo. Olha esse aqui. Qual dos compostos? Abaixo, apresenta isomeria geométrica cis-trans. Então, olha só. Eu venho aqui. Penteno, penten, pente 2N. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó. No carbono 2, uma dupla. Tudo bem? H, H, H2 e H3. Ok? Então, agora, vamos passar ele para a estrutura espacial. Certo? Então, vai ficar aqui, ó. Vou pegar, ó. O carbono aqui da dupla. Então, vai ficar C, dupla C. Um ligante é o H e o outro, CH2, CH3. E o outro, H e que mais? O CH3. Como ele não falou para você fazer, só quer saber se ele tem isomeria geométrica. Então, tanto faz você montar ele cis, como faz você botar, colocar ele trans. Ok? Então, nesse caso aqui, ó. Ele apresenta isomeria cis-trans. Então, aqui, ó. Ok? Certo? O B agora. Penten, 1N. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora ele quer no primeiro carbono. Então, vai ficar H, certo? CH3, CH2, CH2. Então, vamos montar ele aqui? Ele vai ficar, pega a dupla ligação, C, dupla C. Aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio. E aqui eu tenho hidrogênio, CH2, CH2 e CH3. Esse apresenta isomeria geométrica? Não. Por quê? Porque esses dois ligantes aqui, ó, eles são iguais. Então, nesse composto aqui, não. Ciclobutano. Como é que é o ciclobutano? Então, buti, metieti, propi, buti, 4 carbonos, ansaturado. Então, ele é assim, ó. Tudo bem? É um quadrado. E cada um, ó, tá ligado por um CH2. Quer ver? Vou fazer ele assim, ó. Ciclobutano. Então, são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Certo? Acontece que, pra completar a valência do carbono, eu coloco 4, certo? Então, ele também pode ser desenhado dessa forma aqui. E quando a cadeia é fechada, eu tenho que ter pelo menos 2 carbonos com 2 ligantes diferentes. E nesse caso aqui, ó, todos os ligantes de todos os carbonos, eles são iguais. Então, aqui apresenta isomeria geométrica? Nesse caso aqui, também não. Ok? Depois, 1, 2, dimetil, ciclobutano. Então, vamos lá. 1, 2, dimetil, ciclobutano. Então, eu vou pegar aqui o butano, ciclobutano, certo? Ciclobutano. E ele diz 1, 2. Então, eu vou chamar aqui CH3 e aqui CH3. Aqui, H, 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 H e H. Então, qual é a condição? É que tenha 2 carbonos com os 2 ligantes diferentes. E aqui ele tem, ó, nesse carbono é H e CH3 e esse aqui é H e CH3, certo? Então, possui isomeria geométrica? Sim. Ok? Então, esse próximo aqui, ok, possui. Pentano, precisa a gente fazer a estrutura? Não. Por quê? Porque pela nomenclatura, ã significa que o composto é o quê? Saturado. Então, ou seja, ele não tem dupla ligação, certo? Então, se ele não tem dupla ligação entre carbonos, significa que ele não vai apresentar isomeria geométrica, ok? Próximo exercício. Aí ele fala assim, dadas as estruturas dos ácidos maleico e fumárico, respectivamente, a que tipo de isomeria pertencem? Então, vamos lá. Primeiro, é uma isomeria de compensação ou metameria? É uma isomeria óptica? É uma isomeria geométrica? É tautomeria ou é isomeria funcional? Certo? Então, isomeria de compensação ou metameria é quando tem heteroado. Nesse caso aqui, eu não tenho heteroado. Isomeria óptica é quando eu tenho um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Um carbono que faz quatro ligações simples, ou seja, um carbono de hibridação é sp3, onde ele tem os quatro ligantes diferentes. Olha, e todos os carbonos que eu tenho aqui, esse carbono é sp2, esse carbono é sp2, sp2 e sp2. Então, os dois compostos não apresentam isomeria óptica porque eles não têm carbono quiral, né? Esse carbono com quatro ligantes diferentes. Depois, ele apresenta isomeria geométrica? Vamos ver. Eu preciso primeiro de uma dupla ligação entre carbonos. Tem? Tem. Tá aqui, ó. A dupla ligação entre carbonos. Ok? Então, esses dois carbonos aqui. E os ligantes de cada um desses dois carbonos trigonais, eles têm que ser diferentes. Então, vamos aqui para cima. Eu tenho esse hidrogênio e esse grupo aqui, que é o carboxila, né? Esse e esse aqui. Então, ele apresenta? Apresenta também, certo? Eles apresentam isomeria geométrica. Olha aqui, ó. Mesma coisa desse, ok? Nesse caso aqui, ó, os menores estão do mesmo lado. Então, esse é o cis. Nesse caso, os menores estão do lado oposto. Então, esse aqui é o isômero trans. Tautomeria. Tautomeria é quando ocorre enol, cetona, enol, aldeído. Que eu nem tenho aí. Eu tenho ácido carboxílico. Isomeria funcional. Não, ó. Porque os dois têm a mesma função, ó. Aqui eu tenho um ácido dicarboxílico, não é isso? E aqui do outro lado também eu tenho um ácido dicarboxílico. Então, aqui seria o quê? Isomeria geométrica. Ok, gente? Então, identificar a isomeria geométrica é muito simples, né? Basta satisfazer aquelas condições de cadeia aberta e cadeia fechada, ok? Então, até a próxima aula, gente. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.